Posso? Aú, aú Aú, aú Puxa-me pra pista eu danço Puxa-me pro bar eu bebo Não sou manso no descanso Mas gosto do teu sossego Estava tão cego Vieste subir-me o ego Tocas bem eu já me apego Aú, aú Tocas bem eu já me apego Aú, aú Ainda é cedo O verão já foi Levou-me o pesadelo E agora estou melhor Oh meu amor Volta depressa E esta noite é que vai ser uma beleza Aú, aú Aú Aú, aú Menos só cavalo Mas passa logo aquele enredo Vai a bola pro Picasso E sangaiola que é no cedo Ainda me entrego Boa mão que eu já não nego Tenta até eu não ter medo Aú, aú Tenta até eu não ter medo Aú, aú Ainda é cedo O verão já foi Levou-me o pesadelo E agora estou melhor Oh meu amor Volta depressa Volta depressa Que esta noite é que vai ser uma beleza Que esta noite é que vai ser uma beleza Que esta noite é que vai ser uma beleza É pá, vou ser Eu no fim caindo, pá Tinha piada, um fail no fim